Oi pessoal da web, aqui Goiânia, ao vivo, eu sou o Reinaldo Cruz e estou na rádio versátil Questão Brasil, o som que é pura emoção. O Atlético Paranaense se recuperou em grande estilo no Campeonato Paranaense. Vencedor do primeiro turno do estadual, voltou a vencer depois de perder no meio da semana para o Sampaio Correia do Maranhão pela Copa do Brasil por 2x1. O Furacão venceu de novo o Rio Branco por 3x0 na noite de domingo pelo Campeonato Paranaense. O camisa 10, Harrison, abriu o placar no primeiro tempo. Os meias Marcinho e Paulo Baer ampliaram na etapa final. O atacante Bruno Mineiro, que vive uma péssima fase, ainda desperdiçou um pênalti no começo do jogo. Com o resultado, o Atlético Paranaense chega aos 6 pontos e sobe para o terceiro lugar, atrás do Londrina e do Curitiba, que tem 9 pontos. Na classificação geral, o Furacão é o segundo, tem 32 contra 34 do Curitiba, que venceu por 5x0 nesta rodada. O Campeonato Paranaense é uma briga à parte entre Furacão e Coxa Branca. No ano passado, o Curitiba sobrou no certame. E este ano, o Atlético veio disposto a mudar esta história. Eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui na Rádio Versátil Questão Brasil, nos vídeos da TVR e nos blogs Questão Brasil. Fique com a gente!